Então, o último item da pauta, o de número 13, processo 48.500.0034.85.2017.35. Trata-se de requerimento administrativo, com pedido de medida cautelar, interposto pela INXU, geradora e comercializadora de energia elétrica, S.A., com vistas ao parcelamento de ressarcimento decorrente da entrega parcial de energia elétrica pela pequena central hidrelétrica INXU. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. A INXU, geradora e comercializadora de energia elétrica, S.A., é autorizada como produtor independente de energia por meio da portaria MMS 527-2011, posteriormente alterada pela resolução autorizativa 3.625-2012, isso para implantação e exploração de pequenas centrales de elétrica PCH INXU, cuja energia foi comercializada no terceiro leilão de energia de reserva LER, o de 05-2010. E, nesse sentido, a Interestado afirmou o contrato de energia de reserva LER nº 131-2010, o qual, após aditivos, estabeleceu que o suprimento deveria ocorrer a partir de 1º de maio de 2014. Contudo, houve atraso no início da operação comercial da usina, que só veio a ocorrer em 30 de junho de 2016. Em decorrência do atraso, a ACCE aplicou os mecanismos existentes no SER, notadamente a sua cláusula 14, que prevê de penalidade de 15% sobre o ressarcimento anual devido pelo vendedor quando ocorrer a entrega de energia em montantes inferiores aos contratados. Em 26 de junho de 2017, a INXU protocolou na ANEL o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, com vistas ao parcelamento em 12 parcelas mensais e sucessivas do ressarcimento decorrente da entrega parcial de energia elétrica pela PCH INXU, referente ao terceiro ano de suprimento, compreendido entre 1º de maio de 2016 a 30 de abril de 2017. O requerimento foi recepcionado pela Secretaria-Geral, que instaurou o presente processo, e o encaminhou para a diretoria sobre o assunto a me distribuído mediante sorteio em 17 de julho de 2017. A pedido da minha assessoria, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, SRM, se manifestou no processo mediante a nota técnica 127, isso em 17 de agosto de 2017. Em 9 de outubro de 2017, solicitamos e recebemos da CCE a atualização sobre a situação dos valores pendentes. Em nome da PCH INXU, é o relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Preliminamente, registra-se que, além do pedido de parcelamento do ressarcimento anual, devido por não entrega da totalidade dos montantes de energias contratados, o requerimento apresentado continha um pedido de suspensão cautelar do pagamento do ressarcimento anual até o julgamento em definitivo da matéria. Em razão desse pedido cautelar, o processo foi encaminhado diretamente para a diretoria, sem que houvesse manifestação das unidades organizacionais responsáveis pelo assunto. Porém, em análise do tema, avaliamos ser pertinente consultar primeiramente a SRM para deliberar diretamente sob o mérito da questão apresentada. Segundo a INXU, pela falta da entrega de energia referente ao período compreendido entre 1º de maio de 2016 a 30 de abril de 2017, no caso do terceiro ano de suprimento, o valor a CRS da CERD seria de cerca de R$ 8 milhões, a título de penalidade pela entrega a menor da energia do CERD. A SRM simulou o cálculo a ser realizado pela CCE, chegando a um valor um pouco maior, de aproximadamente R$ 10,2 milhões, conforme apresentado no quadro tabela 1 a seguir. Segundo a informação escolhida pela minha assessoria, junto à CCE, o valor exato do ressarcimento foi de R$ 10,270,405,58. Observou a interessada que a falha na entrega integral da energia ocorreu, sobretudo em virtude do atraso da entrada de operação da PCH em CHU, que ocorreu somente em 30 de junho de 2016, de forma que a requerente passou 60 dias sem gerar energia no ano de suprimento. Fato este que teria impactado o atendimento às obrigações de entrega de energia no CERD. Segundo a INCHU, o pagamento em uma única parcela da penalidade pela entrega a menor de energia nesse terceiro ano de suprimento impacta excessivamente o seu fluxo de caixa, comprometendo os gastos correntes com a operação de manutenção, além de uma autorização do financiamento obtido ao BNDES. Por esse motivo, foi solicitado o parcelamento em até 12 parcelas mensais e sucessivo de valor a ser pago. Em análise do pedido, a SGM informou que o valor efetivamente liquidado na CCER foi inferior ao total apresentado na tabela 1, pois levou em consideração, além do débito devido ao ressarcimento referente à energia não entregue pela PCH em CHU no terceiro ano, que corresponde a mais de 2016 e abril de 2017, também os créditos quais a INCHU teve direito na liquidação de energia de reserva referente a julho de 2017 e realizado em julho de 2017, tais como do décimo da receita fixa referente a julho de 2017, do décimo da receita fixa que foi retida referente a mais de 2016, ajuste o valor pago a mais pela INCHU geradora ativa de ressarcimento no âmbito do primeiro e segundo ano de suprimento, definido pelo despacho da SRM de 1618. Assim, o desembolso financeiro efetivo para a PCH em CHU foi estimado pela SRM, conforme apresentado na tabela 2. Então, no final, o líquido, o valor liquidado referente a 2017, corresponde a 4,2 milhões. Além disso, a SRM realizou uma avaliação de prejuízo causado ao consumidor pela energia não entregue pela PCH em CHU, conforme apresentado na tabela 3. Trata-se de duas parcelas. O valor pago antecipadamente em 2 décimo, pelo montante de energia não entregue, valorado pelo preço da venda de energia vigente no meio de referência, e também o valor correspondente ao montante de energia não entregue pela PCH em CHU, e que, portanto, não foi liquidado do mercado em curto prazo, valor do período de referência, frustrando o consumidor dessa receita, portanto, o custo e a oportunidade. Na tabela 3, nós temos o custo e o consumo decorrente do baixo desempenho da PCH em CHU em seu terceiro ano de suprimento. Então, o valor total de custo consumidor é da ordem de 13,3 milhões. Portanto, demonstrou a SRM que a maior parcela do montante pleiteado para parcelamento pela PCH já foi liquidada em junho de 2017, restando o valor pequeno a ser coberto pela usina, valor de 10,2 milhões pela PCH na liquidação de reserva referente ao ressarcimento pelo montante de energia não entregue ao terceiro ano de suprimento, conforme estabelecido na tabela 1, é inferior ao custo total do consumidor decorrente da parcela de energia não entregue pela usina no mesmo período, ou seja, de 3,3 milhões, conforme a tabela 3. Ou seja, somente para o terceiro ano de suprimento, o resultado líquido foi de prejuízo causado ao consumidor de cerca de 3 milhões. A partir dessas verificações, a valência a RM, sem devido ao parcelamento pleiteado pela Enxur, por considerar que o CER, no número 31, não prevê parcelamento do valor devido ao tido de ressarcimento pelo montante de energia não entregue pela PCH em CHU. Segundo, a participação da Enxur, geradora do terceiro LER, edital 05, de 2010, implicou o conhecimento das regras e aceitação expressa e incondicional dos termos e condições estabelecidas na respectiva edital, inclusive o respectivo CER. E terceiro, no âmbito do terceiro ano de suprimento, o montante de energia não entregue pela PCH em CHU e pago antecipadamente pelo consumidor, suscitou a esse último custo da ordem de 3,4 milhões, maior que o valor de ressarcimento cobrado. Por meio da minha assessoria, consultei a CCE em 9 de 10 de 2017 para ter ciência a respeito da situação atual desse ressarcimento para o qual a Enxur pleiteou o parcelamento. Segundo a CCE, a liquidação em julho de 2017 ocorreu conforme apresentado na tabela 4. Então, na tabela 4, nós temos os montantes, a condição de crédito e débito. Então, dá um saldo de liquidação aí previsto da ordem de 4,2 milhões. E, de acordo com o desconto descrito na tabela, o lançamento final para o agente da liquidação de julho de 2017 foi um débito de 4,2 milhões, o qual, segundo nos foi informado pelo PCCE, foi pago pela agente em uma única parcela da liquidação da energia de reserva, sem quaisquer questionamentos ou decisões judiciais nos meios subsequentes, o agente recebeu receita fixa normalmente. Ou seja, no momento, não há valor pendente do pagamento pelo Enxur, ativo de ressarcimento, por desvio negativo de entrega no montante de energia contratada no SER. Em outras palavras, não há o que parcelar. Assim, se eventualmente a ANEL concordasse com o pleito, seria necessário devolver o valor requerente para depois recebê-lo de forma parcelada. Contudo, como veremos a seguir, não se avalia como pertinente o parcelamento neste caso. São obrigações fundamentais do agente do ANTUSER garantir ao longo do período do suprimento à entrega de energia contratada mediante a geração de energia elétrica proveniente da usina ou mediante o uso do mecanismo de sessão arcar com o risco de obrigações de alimentatividade. Embora a Enxur tenha alegado dificuldade financeira para o pagamento em única parcela, não apresenta no período qualquer detalhamento sobre o impacto do valor a ser pago sobre sua receita anual total. A própria quitação demonstra que o gerador viabilizou a quitação de suas obrigações utilizando-se de outra alternativa, o que é louvável. De fato, tal situação faz parte de riscos inerentes ao negócio e não exime o gerador de arcar com todas as obrigações pactuadas no SER, do qual não há qualquer previsão de parcelamento de dívida deste tipo. A eventual concordância da ANEL com tal situação alteraria a expectativa de recolhimento de encargo para os usuários da energia de reserva, alterando consequentemente as condições impostas no leilão e na regra de comercialização. É importante destacar que a dívida da ANEL apreciou pleitos da PCH em Xur algumas vezes nos últimos anos, como em luta da tabela 5, desde 2015 foram deliberadas em quatro oportunidades pleitos da interessada referendo a questões como o cálculo de ressarcimento e excludentes responsabilidades alegado pelo interessado aportando as causas irresponsáveis e as responsabilidades e os efeitos de atraso implementado na operação da Comissão já foram tratados pela ANEL e aí a gente apresenta um quadro com todos os processos já deliberados por essa diretoria. Por fim, destaco que o precedente apresentado pela requerente não é similar ao caso da PCH em Xur portanto, não se aplica a presente decisão uma vez que se refere ao contrato de compra de energia de ambiente regulado e não de energia de reserva. Trata-se exatamente por uma geração inferior a indisponibilidade máxima em uma termelétrica verificada no espaço da geração pela UNES fato que expôs aos compradores do mesmo CP e não de ressarcimento por insuficiência dos montantes totais em geração em uma PCH ao longo de um ano os quais são verificados e comparados com os constantes construtados atualmente. E conforme indicado pela CRM em sua nota técnica o valor liquidado no caso representava mais de oito vezes e o valor da receita fixa mensal do gerador enquanto que nesse caso representa menos de duas vezes a receita mensal. Pelo contrário importa destacar que existe precedentes de pleitos semelhantes do parcelamento e ressarcimento previsto em contrato de reserva os quais a NEO já negou provimento ao afirmar entendimento que o modelo de negócio escolhido é de responsabilidade do agente e que a popularização do parcelamento desse tipo pode gerar severos prejuízos a Conair à medida que os outros agentes em condições semelhantes podem requerer tratamento isonômico no futuro. Portanto, não havendo base legal e contratual pertinente e possivelmente a utilidade em acolher o pedido de chu propõe o seu indiferimento. Diante do exposto que com os processos 4.500.03485 barra 2017 dígito 35 voto por indiferir o requerimento administrativo interposto pela Enxu geradora e comercializadora de energia elétrica com vista ao parcelamento de ressarcimento decorrente da entrega parcial de energia elétrica verificada no terceiro ano do suprimento do contrato de energia de reserva o CERD 131.010 referente a PCH Enxu é o voto. em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretora então decidiu por indeferir o requerimento administrativo interposto pela Enxu geradora e comercializadora de energia elétrica S.A. com vistas ao parcelamento de ressarcimento decorrente de entrega parcial de energia elétrica verificada no terceiro ano do suprimento do contrato de energia de reserva número 131.010 referente a pequena central hidrelétrica Enxu então esse era o nosso último item da pauta da reunião pública de hoje é claro portanto encerrada a 38ª reunião pública da diretoria bom dia a todos e aí o o o o o o o Obrigado.